O assunto turismo numa segundona pela manhã é sempre bem-vindo. Uma parceria do SEBRAE com o Ministério do Turismo e a Embratur. O seminário reuniu gente importante dos governos federal e estadual, além, claro, de parte da direção do SEBRAE São Paulo. O turismo é uma das principais cadeias de desenvolvimento da nossa economia. O estado de São Paulo já tem um turismo natural que é, de certa forma, explorado há muito tempo. O que a gente vê hoje aqui é uma integração do governo federal, governo estadual e os governos municipais, junto com o SEBRAE, fazendo essa capacitação, identificando esses locais, melhorando esse ambiente local, capacitando o empreendedor e disponibilizando o crédito para que eles possam potencializar e divulgar mais ainda esses pontos turísticos do estado de São Paulo. E o importante agora é divulgar e organizar tudo isso. Essa reunião fez isso. União de esforços para um melhor desenvolvimento do estado através do turismo. Conscientização de todos que o turismo é uma grande oportunidade de negócio. É uma grande oportunidade de emprego. É assim em todo mundo. O Brasil não será diferente. Cabe ao SEBRAE participar desse processo na capacitação e na abertura de novas oportunidades a todos aqueles que queiram ganhar dinheiro com o turismo no seu negócio, na sua atividade de micro e pequena empresa. No programa com 30 rotas turísticas estratégicas, São Paulo está com seis cidades. Além da capital, a região do litoral norte foi selecionada para receber fortalecimento de governança, melhoria dos serviços público e privado. dos serviços atrativos turísticos, com foco especialmente para pequenas empresas, marketing e apoio à comercialização, atração de investimentos com apoio ao acesso a linhas de crédito. O turismo é a grande mola propulsora da nossa região. É aquela que gera emprego, que gera renda. Então investir no turismo hoje é um desafio. Porque as pessoas, por diversas vezes, não acreditam, mas o turismo e a nossa responsabilidade é gerar emprego e renda. E quando a gente viu agora o Invest Turismo, é uma grande oportunidade da gente conseguir reunir a Embratur, o Ministério do Turismo, o SEBRAE, o Governo do Estado de São Paulo e as prefeituras para esse desenvolvimento. A importância é fundamental principalmente no Estado como São Paulo. São Paulo é o Estado hoje o maior emissor de turistas para o Brasil e o maior receptor também de turistas. Então, através desse programa, a gente vai capacitar, a gente vai criar um fomento de situações que agreguem tudo para que realmente sejam transformados em números toda a potencialidade que nós temos. O Invest Turismo é mais uma do SEBRAE, que tem encantado por onde passa. Eu queria salientar aqui que a parceira do SEBRAE hoje em Caragatuba já é muito boa. Já vem ajudando muito a desenvolver e criar oportunidade para o empreendedor na cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho